Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de um almoço, um jantar, uma refeição completa, excelente se você está querendo emagrecer, se você quer uma vida mais saudável. Essa minha receita não tem farinha de trigo, não tem glúten, é uma receita vegetariana mais econômica e super equilibrada, super nutritiva para você, a família inteira vai adorar, você vai amar, fica aí até o final, porque, além de tudo, ela é super prática de fazer, você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, que eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita e também dê um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesma, o nome aqui do canal, arroba a nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar nessa delícia, lembra que os ingredientes, a quantidade e a informação nutricional ficam sempre aqui embaixo na descrição. Então, olha, a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu azeite, vou botar um fiozinho de azeite aqui na minha panela e vou dourar os meus temperinhos, porque, como os ingredientes são bem básicos, eu sempre falo isso quando eu uso ingredientes baratos, básicos, dia-a-dia, a gente tem que dar aquela temperada, aquela refogada, não é, para ficar com um sabor diferente, completamente diferente você pegar uma cebola assim, refogar, deixar ela ficar douradinha, do que você colocar uma cebola crua em um preparado seu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar essa cebola suar, dar uma boa refogada e vou aproveitar e botar o sal aqui, que vai me ajudar também, com que isso aconteça mais rapidamente, e vou botar um pouquinho de pimenta aqui, para já estar dando uma temperadinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer isso, lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando o que acontece quando a gente consome azeite todos os dias, com azeite ótimo, uma gordura muito saudável, muito monoinsaturada, boa para o coração, anti-inflamatória, boa até mesmo para quem quer emagrecer, tem um vídeo falando dos benefícios da cebola, boa para a imunidade, boa para o intestino, além de ter um sangue-pêro maravilhoso, vou deixar esses vídeos todos complementares aqui embaixo na descrição. Vamos esperar isso refogar bem, e se você já gosta desses vídeos, que são pratos completos, únicos assim, para o almoço, para o jantar, já deixa a sua curtida que eu venho e faço mais dicas assim para você. Já volte, espera aí. Olha, cebola douradinha, vou acrescentar agora aqui o alho, que é bem rápido para a gente dar aquela dourada nele também. Eu prefiro botar depois, porque aí não tem risco dele ficar amargo e vai refogando com o resto. Vou acrescentar aqui agora a abobrinha. Quando a gente faz isso, a gente consegue tirar um pouco daquele excesso de líquido da abobrinha, então depois, quando for lá para o forno, é menos tempo, é mais rápido. Então, vou esperar a abobrinha dar uma cozidinha aqui também. E vou acrescentar também aqui a minha cenoura. Então, eu vou botar isso tudo e vou tampar depois, para cozinhar por igual. A abobrinha vai soltar uma água dela, então não se preocupa se você achar que a sua panela está muito quente, não é? Que, enfim, pode queimar o vegetal, você pode botar um pinhinho de água aqui, não tem problema. Vou tampar aqui, me conta quais são os temperos que você vai usar nessa delícia. Já adiantei aqui, não é, enquanto cozinhava, tudo mais, tirei o fogão para a gente ter mais espaço, mas o nosso preparado está aqui, olha, cozidinho, então vou deixar ele de lado rapidamente. Enquanto eu preparo a nossa massa, vou colocar os ovos aqui, dar uma misturada. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando o que acontece quando você come ovos todos os dias, se o ovos aumenta ou não o colesterol, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Então, é uma misturada boa. Tenho até vídeo falando o que acontece quando a sua fonte de proteína são os ovos, não A maior fonte de proteína do dia a dia. Porque eu sei que hoje em dia a carne está cara, o frango, o peixe, e muita gente vem substituindo a fonte de proteína, não é? Animal para a proteína do ovo, vou deixar esse vídeo que está bem bacana aqui também para você. Vou usar aqui o parmesão ralado, por isso que eu não botei sal, até porque os vegetais já estão salgadinhos, já estão temperados, então não vou usar sal aqui na nossa massinha. E vou usar a farinha de aveia, então a gente dá uma misturada boa nisso aqui. Vai formar uma massinha mesmo, e depois a gente coloca os vegetais. Lembra que eu tenho vídeo aqui no canal falando mais do que acontece quando você come aveia todo dia, os benefícios da aveia, qual o melhor tipo de aveia para a nossa alimentação, como comer aveia da maneira correta para emagrecer, porque aveia é um ótimo alimento, inclusive, para emagrecer. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Aí, agora sim, olha, eu pego o vegetal que já estava cozido aqui... Deixa eu botar assim, para você enxergar melhor, e aí a gente mistura aqui a esse nosso preparado, e depois leva para assar. É muito prático, não é? Porque agora, como a gente já cozinhou os vegetais, vai ser bem mais rápido, então economiza também lá no forno. Agora, se você não quiser ter esse cuidado do pré-preparo antes desse trabalho, na verdade, pode ser também, você mistura tudo aqui nessa massa e leva para assar, mas aí o sabor vai ser diferente e vai levar mais tempo, está no forno, só para você saber. Então, olha, já está tudo misturado aqui. Agora assadeira e forno, olha, bem prático, hein? Que jantar, delicioso, gente. Se você quiser colocar aqui algum frango desfiado que sobrou aí de casa, carne moída, sardinha, atum, também pode ser, se você preferir complementar com mais proteína, não é, animal, tranquilo. Olha, vou dar uma raspada aqui e levar para assar. Daqui a pouco eu volto para te mostrar como é que ficou, espera aí. Olha, gente, de 20 a 25 minutinhos, depende de quanto que você quer que fique douradinho. Eu vou cortar um pedaço e vou te mostrar a consistência, vem cá comigo. Vou mostrar para você a consistência que fica essa nossa tortinha, olha isso, gente. Parece uma quiche sem massa, olha, que incrível. Faz aí na sua casa que você vai adorar, com certeza. Me conta aqui embaixo, então, quais vegetais e quais temperinhos você vai usar, vou adorar para a sua sugestão. Lembra de estar curtindo o vídeo, se me ajudar muito, e compartilhe, quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Hummm... Gente, ficou maravilhosa, faz aí. Até a próxima. Hummm... Deixa aí...